No Vale do Aço, um homem de 33 anos, ele foi preso por roubo após ser flagrado pela vítima, invadindo uma loja de informática e acessórios para celulares. É, o estabelecimento fica no bairro Santa Terezinha, em Coronel Fabriciano, e a Gisele tá chegando pra contar desse caso pra gente aqui, né Gisele? Sim, Nico, infelizmente, mais uma história envolvendo drogas, né? A gente sabe que o tráfico de drogas, ele abre portas pra vários outros crimes e, infelizmente, este caso que eu vou relatar aqui é mais um. A vítima de 33 anos chegou em casa com uma testemunha que presenciou toda a situação. Nesta casa, próximo, funciona uma loja de informática e a vítima percebeu que essa loja estava arrombada. Quando chegou no local, pegou em flagrante o ladrão dentro da loja, roubando alguns objetos. A vítima disse à polícia que tentou segurar o criminoso, porém, ele sacou uma arma e disse o seguinte, que ele precisava roubar porque ele precisava de trocar, né, fazer daquilo ali uma moeda de troca pra poder conseguir comprar as drogas e que ele não tinha nada a perder, porque, afinal de contas, ele era usuário de drogas. Essas foram as palavras deixadas, segundo a vítima, no boletim de ocorrência. E depois disso, de ter sofrido ameaça, a vítima disse que correu, se escondeu e depois que ele fugiu, o ladrão fugiu, ele até tentou correr atrás dele, mas aí encontrou a polícia que fazia um patrulhamento e falou, né, pra polícia do que havia acontecido. A polícia fez o rastreamento e conseguiu localizar o autor dessa ação criminosa. E aí ele disse a mesma coisa para a polícia, que precisava roubar porque precisava sustentar o vício dele de entorpecentes. O homem de 33 anos foi levado para a delegacia de polícia civil junto com os materiais que foram apreendidos no roubo, Nico. É um problema social gravíssimo essa questão da droga, né, o ponto da pessoa dizer que precisa roubar para manter o vício. Olha só. É, uma coisa não justifica a outra, né. É um mal social tremendo aqui na nossa região e agora vai responder para o roubo, né. É, aí fica todo enrolado. Obrigado, viu, Gisele Ferreira, por sua informação.